A Polícia Civil investiga a denúncia de dezenas de noivas que ficaram na mão depois de terem fechado o contrato com uma empresa de flores de vinhedo. As noivas fizeram o pagamento, não receberam o serviço e nem conseguem mais contrato com a empresa. Eu sou Carol Menegassi, sou sócia da empresa, já tenho oito anos. Participo das entregas dos sonhos dos casais e a missão da Floriate é justamente essa. Atender a todas as noivas, esse é o nosso maior objetivo. Isso é o que uma das donas dessa empresa de decoração de casamentos, localizada em Vinhedo, no interior de São Paulo, diz em um vídeo publicado na internet. Mas não é o que vem sendo realizado. Olha só como foi anunciada essa decoração e o que foi entregue. As reclamações não param por aí. Centenas de noivas foram deixadas na mão. A gente encontrou essa empresa no Instagram e era uma empresa muito renomada, bastante bonita, assim, aos olhos, né? E a gente tinha conhecimento que era uma empresa grande no interior, que fazia casamentos de pessoas famosas e tudo mais. O contrato foi fechado no valor de aproximadamente 15 mil reais. Mas o sonho de uma decoração perfeita se tornou um problema quando a empresa contratada começou a ser alvo de muitas reclamações e desapareceu. Segundo a defesa das noivas, esse é um caso que se enquadra no crime de estelionato. Depois das denúncias, a sócia entrou com um pedido de falência da empresa. Os motivos alegados incluem os prejuízos para o setor de festas durante a pandemia, além de problemas entre ela e a outra proprietária, Sara Regina de Alencar. Nós procuramos as duas envolvidas e só a Sara conversou com a nossa equipe. Ela mandou essa mensagem de áudio, dizendo que antes dos prejuízos, já tinha entrado com um pedido de dissolução da sociedade. Que haja justiça. Eu não falo justiça só para mim, justiça para todo mundo. E que a minha sócia, minha ex-sócia, se apresente e pague por todo o mal causado. E enquanto isso, as noivas seguem se mobilizando. Um grupo foi criado nas redes sociais e uma equipe jurídica assumiu o caso. É um problema de difícil prevenção, porque normalmente todo mundo entra em contato, vê referência, vê fotos de casamentos anteriores e está tudo funcionando bem nessa imaginação. Se a pessoa fecha tudo e some com o dinheiro, fica difícil. E infelizmente é complicado reaver esse dinheiro perdido e às vezes fica mais caro o custo do advogado para tocar o processo do que o prejuízo, o dinheiro que foi pago já. É lamentável.